E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou o Douglas Povos e hoje estamos no canal aqui dos 7 minutos pra poder reagir a música Tobe e Pain, Naruto, Fitch, Enigma, Style, Trap, Produção, Sidney Scassio e Mega Rap. Vamos aqui pro modo de react, quando você se inscreva, deixe seu like, porque tudo isso ajuda demais a gente continuar crescendo aqui na plataforma, beleza? Então baixe um pouquinho e se inscreva no canal, é sério? E ajuda demais a gente a continuar crescendo mesmo. Então, baixe aí e se inscreve, beleza? Eu sei que você gosta, eu sei que você tá curtindo e tal, faz esse favor aí pra nós. Se quiser conhecer o meu canal, você lembra também, link na descrição do que tinha, é um canal incrível, tanto esse quanto aquele. Então vamos lá em 3, 2, 1... Eu já tenho certeza, não vai acabar. Só ressono lembranças e todos os bons momentos e acontecimentos e isso não vai curar. Essa raiva aqui dentro, esse monstro crescendo e todo tormento que quer me domar. Eu já sei bem, e isso tudo que tá corroendo vai me dominar. Baby, juro, tá doendo, não compreendo, não, não vou aguentar. Se isso não é um inferno, me diz o correto, onde é que ele tá? Todos aqueles que tiveram culpa por não desalhar, eu vou fazer falta. Mascara na cara, ninja na quebrada. Pouco ninja mascarado, muito semestribolado. Sempre tudo encabuzado, com esse sharingan ligado. E agora que o youtube nasceu, o ouvido morreu, só esquece do passado. Vamos focar no presente, eu tenho um plano, fogo no plano. Fogo no plano, te soco e eu be. Dure que eu vou te trazer aqui para mim. Que isso nunca que vai ficar assim, só perdas sua falta, isso me consome. O que? Se for me, me favore. Se for me menos. Tá bom, tá bem. Sem motivo tinha um ponto do perder a cabina Nem que eu deixe de mim, seja uma guerra ninja Vamos fazer por uma dada no tempo do dia E mande o mundo com a ajuda dela e com a minha Só pra ver o seu sorriso, eu juro que eu faria De tudo, se eu fosse pra pagar Do mundo, levando como a chuva Tem que não fazer o mal também Mas o mundo não quis o meu bem Tudo que restou, foi o ódio, medo e dor Tempo não curou, apenas fez piorar Sei que isso não vai passar, pra que todos possam entender A dor pra eles vão mostrar, e com minhas mãos vão fazer Em verdadeira dor agora esse mundo caminha Saiba que sua dor é bem inferior a minha Só compreenderão quando sentir isso é um fato E agora que opinar seu negado morrer, esquece do passado Vamos focar no presente Vamos focar no presente, eu tenho um plano Realizarei com a arte, sou o que A gente tá assim, tipo, muito bom Só assim que sentiram a dor O mundo cura do mundo cura do mundo Nem que a Toshira tem sim pra acabar com essa vida Nem que do meu sensei eu preciso sentir a vida Nem que eu acabe com toda só pra que eu consiga Ensina o que eu dou pra isso é um daninho Nem que eu controle vários criminosos a ver Nem que o meu ideal seja um mutopeia Mesmo que a minha ideia faça perder a vida Pela paz, juro que eu faria Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tá ligado? Ó, esse fade, hein, mano Tá ligado esse fade out? Porra Foda Muita vibezinha, tá ligado? Alguns momentos assim, mano E assim, fora essa parada desse Esse falsete aí que eles trouxeram na música Ficou muito maneiro, tá ligado? Mais uma parceria de ambos aí Vamos ver aqui a descrição do rolê Tambi, Kira, edição Pointback, beat por Sidney Scassio E tem aqui a Pre-Mix Master, tá ligado? Pre-Mix Master, eu acho que assim se pronuncia E, pelo menos a gente tá escrito aqui MH e Cid, voz e letra, tá ligado? Ah, tá Então a Mix Master foi do MH e do Cid Voz e letra, Enigma e MGHap, tá ligado? Ah, é isso Muito maneiro Eu curti demais o Enigma e o MGHap juntos É uma parada que tá funcionando muito bem, tá ligado? E são dois gigantes da indústria aí Do Rap Geek Então é bem maneiro ver os dois juntos aí Trabalhando juntos Fazendo essas paradas pra gente Essas collabs Mas me diz aí O que você achou da música? O que você achou da minha reação? E se você... Qual que você gosta mais? Do Bito ou do PEN? Do PEN, né? PEN, PEN Bem melhor Mas me diz aí Vou trocar as ideias Beijo na bunda, galera Se inscreva Deixa o like Meu canal de cinema aparecendo pra vocês Até a próxima E tchau, tchau 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 Tchau